Quando você decidir construir ou reformar, é importante escolher uma loja amiga do seu lado. Por isso, seja cliente igual o Kiko de Bogo Bem Viver Materiais para Construção. Tudo o que você precisa desde o Alicerce à cobertura. É produto de qualidade, diversificação e, claro, entrega rápida e pagamento facilitado. Tudo isso você encontra num lugar só. É tradição e bom atendimento. Bogo Bem Viver, no município de Medianeira, do lado da rodoviária.